ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Disputa pelo tráfico de drogas deixa duas pessoas mortas e outras oito feridas. Adolescente é encontrado morto também na Zona Leste. Postos de atendimento do DETRAN e TRE começam a funcionar na Zona Norte. Polícia prende suspeitos de envolvimento com roubo de joalheria em Manacapuru. Em Parintins, começa a tradicional festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município. E ainda, crise financeira afeta mercado imobiliário e imóveis são vendidos por até 34% de desconto. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A disputa pelo tráfico de drogas fez vítimas inocentes nesse fim de semana no São José, Zona Leste da capital. Duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas. Entre elas, uma criança de quatro anos que foi pisoteada durante o tiroteio. Foi nessa área do São José, 12 homens encapuzados entraram nesse beco atirando. Segundo testemunhas, os atiradores fazem parte de um grupo criminoso comandado pelo traficante Passarinho do bairro Novo Aleixo. Esses traficantes foram até o beco vingar a morte de amigos, que segundo informações, os traficantes do beco mataram de sexta para sábado. E no domingo, os rivais foram até o local acertar as contas. Segundo a polícia, um dos alvos dos atiradores era o adolescente Denilson da Silva, de 17 anos, que foi velado nesta casa na manhã de hoje. A família ainda tenta entender o que aconteceu. O colega dele chamou ele, que estava aliado dentro do hospital também. Aí ele entrou num beco. Assim que ele entrou num beco, começou o tiroteio. Dois traficantes envolvidos no tiroteio foram presos pela polícia. Josivaldo de Oliveira e Vandami Mendes. A gente sabe que está havendo uma disputa muito grande por conta do tráfico de drogas na cercania ali do São José II, beirando o Novo Aleixo, tomada de boca de fumo. Isso também consequência do trabalho que o DENARC, que as polícias civis e militares estão fazendo por conta das grandes apreensões de droga. Rony Novo Menezes, de 24 anos, foi a segunda vítima. Ele era pai da criança de 4 anos atingida durante o tiroteio. Outras 7 pessoas ficaram feridas. Hoje pela manhã, um jovem de 17 anos foi encontrado morto também na zona leste da capital. O crime foi na madrugada de hoje no João Paulo II. David Gilson foi encontrado morto pela família no quintal da casa onde morava. Apesar da polícia ter encontrado uma enxada suja de sangue, ainda não é possível determinar se Gilson morreu ou não vítima de uma enxadada. Só um laudo do IML vai apontar as causas da morte. Mas a suspeita é de que ele tenha morrido em consequência de uma hemorragia. David não tinha marcas no corpo, mas apresentava sangramento pelo ouvido, boca e nariz. No local, a polícia encontrou também preservativos. Há suspeitas de que a vítima era homossexual. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A polícia investiga o caso. E a polícia de Manacapuru prendeu cinco pessoas acusadas de envolvimento no roubo a uma joalheria. Duas menores foram apreendidas. De acordo com a polícia, os primeiros presos foram Aldelir Gomes e Rubenê Ayala, que tentavam retornar a Manaus. No carro em que estavam, foram encontrados envelopes com joias e semijóias. A partir daí, os investigadores chegaram até Railon Timóteo, Wilson Oliveira, Jorge Viana Júnior e duas adolescentes. Todos estavam escondidos no ramal do 25. Com eles, a polícia encontrou três pistolas 9mm com 19 munições, uma submetralhadora de fabricação israelense, sete trouxinhas de maconha, sete camisas falsas da Polícia Federal, coletes balísticos e capuzes. Além de uma rabeta, duas motocicletas celulares e o restante das joias roubadas na joalheiria. Os acusados foram levados à delegacia de Manacapuru, onde serão autuados. Veja daqui a pouco, Justiça derruba a lei do estacionamento fracionado aqui na capital. E ainda, na Zona Norte, postos do TRE e do DETRAN já começam a funcionar. E aí